Take it away Confio os feitos de lágrimas passadas Os meninos de o amor fazem alegria Construem sonhos que os morvelos têm mãos dadas E no céu descobrem estrelas de magia Os lábios de dizer nova poesia Soletram-lhes as estrelas como boletras E vão jantando no céu como pedrinhas Estrelas letras para fazer novas palavras Miniros à volta da vogueira Vão a aprender coisas de sonho e de verdade Vão a aprender como se ganhou a bandeira Vão saber o que custou a liberdade Palavras sempre novas, sempre novas Palavras desde o tempo sempre novo Porque os meninos inventaram coisas novas E até já dizem que as estrelas são do povo Os meninos à volta da vogueira Vão a aprender coisas de sonho e de verdade Vão a aprender como se ganhou a bandeira Vão a aprender o que custou a liberdade Vão a aprender como se ganhou a bandeira 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 Aplausos